Fala rapaziada, boa noite, começando mais um pós-jogo aí, né, gravado, então já deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, vamos falar desse Palmeiras 1, Botafogo 0, que jogo lindo, que jogo gostoso de se ver, rapaziada, olha, falar a verdade, que jogo chato, chato, né, um jogo, o Palmeiras ganhou, beleza, né, a gente fica feliz quando o Palmeiras ganha, mas não vou deixar de falar aqui que foi um jogo chato, né. Preciso confessar uma coisa pra vocês, velho. Dormiu. Nossa, o primeiro tempo eu dei uma pescada monstra, velho. Ah, não, não dá. Não perdeu nada, né, não perdeu. Aí o primeiro tempo o Chuveirinho te acordou, né. Nossa, mas não, não, não dormi, dormi, né, mas tem alguns momentos assim que eu tava aqui, ó, no sofá, e não é zoeira, mano. Pô, tava muito feio, velho, tava muito feio, o Palmeiras me deu o sino total, mano. Pra mim esse jogo é o puro suco da primeira fase do campeonato paulista. Você pega um time do interior ali que já não tinha mais nada com nada, né, já não ia cair, não ia se classificar, você pega o Palmeiras também que já tá classificado, praticamente garantido na primeira colocação, e não sei, mano, eu acho que essa primeira fase, ela é muito levada de qualquer jeito, assim, pelos grandes, sabe, é... Não é de hoje, né, que os jogos são ruins. Esse ano o Palmeiras fez, acho que... Pô, que eu consigo lembrar aqui de cabeça, o jogo contra o Corinthians, parte, né, desse jogo contra o Corinthians, e o jogo contra o Santo André, acho que foram bons jogos. Porque no mais, foram jogos horríveis, mas isso não é exclusividade desse ano, né. Todo ano, praticamente, os jogos são uma porra, velho. Essa primeira fase, graças a Deus, acabou, agora começa o campeonato, e a gente espera ver alguma coisa melhor também, né. E você pega ainda um Palmeiras aí, né, com... O jogador foi expulso no final, né, do segundo tempo. Você pega aí o time do Palmeiras, então pega o segundo tempo inteiro aí, com a mais, e não mudou nada, né. Parecia que o Palmeiras estava com a mesma quantidade de jogadores, o Botafogo, e é só bola na área, só cruzamento na área, né. A gente não vê outro tipo de jogada. E eu acho também que o Abel podia ter colocado aí... O Estevam estava no banco? Porque eu não cheguei a ver. Podia ter colocado... O Luiz Guilherme tinha um outro menino lá, o Vitor Riz, né. Eu não sei quem que é esse menino. Podia ter colocado, mas aí a gente vê as mesmas substituições, né. Acho que já que é para testar no Paulista, podia ter colocado o Estevam mais vezes, né. Porque quando entrou, ajudou o Palmeiras. Eu não lembro qual foi o jogo, mas ajudou o Palmeiras. Então, acho que podia ter... São Bernardo, né. Podia ter colocado... Sei lá, feito alguma coisa diferente já, né. Que a gente já estava classificado em primeiro lugar, né. Mas, Batata, eu acho que você foi cirúrgico, aí, em falar, mano, que hoje poderia ter feito alguma coisa diferente, mano. Porque o Dona... Como o Dona falou, né. Hoje a gente já estava classificado. O Botafogo não estava brigando por nada. Então, era basicamente um jogo para você testar coisas, né. Para você testar alternativas. Eu acho que entrar com o 4-3-3, com o Lázaro na ponta, foi um teste, né. Mas, cara, continua, velho. A gente está numa... Era um jogo para você testar tudo o que você tinha não testado ainda. Então, por exemplo, o Estevam, o Luiz Guilherme... Bota esses não é para jogar, mano. Eu não sei. Eu não sei se eles estão performando no treino. Eu não sei se não está legal. Eu não sei se o Abel já viu que talvez não sirva nesse começo. Não sei. Não dá para saber o que aconteceu. Porque os dois jogaram contra o São Bernardo e nunca mais apareceram. Então, não sei. Deve ter alguma explicação aí em questão interna, em questão de treino, né. Deve ter alguma explicação. Porque eu não consigo entender o porquê não você testar num jogo desse. Já teve jogos anteriores aí que você podia testar. Mas esse aí era, sei lá, o principal para testar esses moleques. E não sei por que entrar. Não entraram. Mas eu acho que, na verdade, o problema maior nem é esse, cara. O problema maior é que... Nossa Senhora, muito feio o jogo do Palmeiras, cara. Muito feio. Muito ruim de assistir. Eu sei. A gente está classificado. A gente fez a melhor campanha. Tudo mais. Não estou dando nenhuma derrota. Mas, mano, a gente pedir um pouquinho de futebol melhor. Será que ia ser muito exigente, mano? Será que eu estou sendo muito, muito exigente em achar que o Palmeiras poderia jogar melhor? E apresentar o futebol melhor? Porque, nossa, cara. Está muito ruim de assistir. Muito chato. Muito feio, velho. Tudo bem. É paulista. Mas, nossa, tá... Eu, sinceramente, acho que está pior do que nos outros anos. Ô, Calo, eu perguntei... Eu... Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver que dia é hoje. Foi ontem. Ontem, o Palmeiras completou quatro meses que não perde, né? Claro que teve aí um tempo de pré-temporada aí no meio também, né? Que não teve jogos. Mas, se você for pegar a temporada final, a reta final lá do Campeonato Brasileiro, a gente perdeu para o Flamengo. Aqueles 3x0 lá, que o Gomes foi expulso. Aquela pataquada toda. Mas, a gente teve um monte de desafio difícil ali também. Aquele jogo contra o Fortaleza, né? A gente evitou derrotas. Botafogo, né? Hã? Botafogo. É, então. Foi se superando ali naquela reta final. Não, foi depois, cara. Botafogo foi antes. Botafogo que virou? É. É, foi antes do Flamengo. Aí... A gente teve essa reta final do Brasileiro. O Campeonato Paulista agora, tudo na fase de grupos, né? Os 13 jogos aí. E acho que é a terceira ou segunda temporada que a gente não perde na fase de grupos, né? Então, cara, assim, se por um lado tá faltando bola, por outro também é muito difícil de ganhar do Palmeiras. E eu não tô... É claro que, assim, eu assisto jogos e eu tava comentando lá com vocês, né? Fala, puta, que coisa feia, mano. Que jogo chato de assistir. Não acontece nada. Hoje o Palmeiras se limitou só a dar cruzamento lá com o Mike. O Mike jogou muito, acertou um monte de cruzamento. Foi só isso, né? Não é culpa do Mike. Foi o Palmeiras jogou. Mas, enfim, o Mike jogou muito. Mike, Rios e Luan, pra mim, foram os melhores já, pra deixar aqui meus votos. Mas, enfim. A parada é que eu não me preocupo tanto, eu não me pego tanto, porque eu tenho na minha cabeça que, mano, fase de grupos de Campeonato Paulista é um nojo. O campeonato começa agora. Então, assim, eu meio que, eu fico satisfeito do time não ter perdido, do time estar classificado em primeiro lugar, né? Mas, assim, o que a gente precisa olhar pra essa fase de grupos é entender. O nível não tá bom, então precisa melhorar, precisa jogar mais, precisa ter mais alternativas ofensivas. E precisa aprender com os erros que teve, né? Tivemos uns erros bem feios aí nessa primeira fase. Então, eu acho que agora é amassar tudo que aconteceu, jogar no lixo, olhar pra frente e jogar mais, né? Mas, assim, cara, eu também quero ver um time melhor, mas eu não me desespero em relação a isso. Eu acho que o futebol, ele vai melhorar na hora que tiver que melhorar. Que é a semana que vem, né? É, que já é a semana que vem. Mas o que eu quero dizer é que, assim, eu acho que contra adversários mais difíceis o Pômeras tende a jogar melhor. É, porque a gente pode pegar aí ou Água Santa ou Ponte Preta, né? É, a Água Santa que deu trabalho aí pro Vasco, né? Na Copa do Brasil. Quase. É, quase. E a Ponte Preta que já deu, né? Já eliminou o Palmeiras do Paulista já, né? Quando a gente tomou uma... Eu acho que foi... Era quartas ou semis? Não lembro. Foi. É, quartas de final 2017, mano. Tomamos 3x0. É, 3x0 lá e aqui eu acho que foi 1x0, se não me engano. Foi isso, mano. E, então, já pra semana que vem vai, né? A gente não sabe ainda onde vai ser o jogo aí, provavelmente. Quer dizer, vai ser Barueri, né? Acho que provavelmente. Então, já vai ter que mostrar um futebol melhor aí. Mas também, nenhum dos grandes está mostrando, né? Um aí ficou de fora. O Santos estava perdendo, virou. E o São Paulo ainda tem que confirmar, né? Eu ouso dizer no Brasil, cara. Eu acho que no Brasil, se você for olhar, não tem nenhum time sobrando, não. Você pega ali o Campeonato Carioca também. O Cauê já falou em off que está medo do Mengão. Não, eu não estou acompanhando. Eu não estou acompanhando nenhum dos times. Mas os números do Flamengo estão muito bons. O Flamengo tomou um gol, dois, sei lá. Tomou um gol. O Internacional também está... Os números do Inter também são muito bons. Acho que teve nos últimos 12 jogos, ganhou 11 seguido. Então, também está muito bem. Mas, assim, cara, sinceramente... O Internacional não dá para comparar, não, mano. Não, mas então. Mas eu não parei para assistir jogo de nenhum... Porra, eu não... Malemalha assiste o jogo do Paulista, eu vou assistir o jogo do Galchão, tá louco? Acho que não, né, mano? Então, mas, ô, calma. Só que esse número é na internet, mas não dá para falar. É que esse aí não tem parâmetro, né? É, então. Não tem, né? Não dá, né? Não, a gente só vai saber dos times mesmo agora na Copa do Brasil, né? O Corinthians, que se eu não me engano agora na semana já pega o São Bernardo, que já é uma pedreirinha aí na Copa do Brasil, né? O Palmeiras eu não sei quando vai entrar, é só mais para frente, né? O Cal falou do Flamengo. O Flamengo é, se eu não me engano, aí ia precisar dar uma pesquisada, mas se eu não me engano é o único time que ainda está invicto também na temporada, junto com o Palmeiras, né? O Inter, que você citou, conseguiu a proeza de perder um jogo lá no Galchão. Mas, cara, assim, o que eu acho é que nesse começo de ano é muito difícil você encontrar alguém que sobre, alguém que, porra, nossa, que não sei o que está destruindo. E, mano, é aquela coisa, né? Leva um tempo até os times chegarem no seu auge. Mas o que fica é que, assim, nesse momento a gente está disputando o Paulista, né? E para o Paulista esse nível está bom. Então eu estou me concentrando aqui agora, né? Não agora, mas quando a gente olhar lá para frente, vai precisar melhorar. E assim, cara, o Palmeiras parece que já se deu por satisfeito do mercado, né? Vai chegar o Rômulo aí no final do campeonato Paulista. E só, mas eu sigo lembrando de uma questão muito importante. O Hendrik já já vai vazar, mano. Já já vai vazar. E hoje a gente teve aí Flaco perdendo gols, Lázaro perdendo gols aí também, né? O Rony, apesar do gol também, ainda faz... Dá muito trabalho, né, para o Palmeiras. Dá muito trabalho para o Palmeiras. É, eu sei, fez o gol, né? Mas ele exagera, né? Porque dava bicicleta, tudo. E o Flaco mesmo já perdeu o gol contra o Corinthians, que cara a cara com gol que não pode perder. Perdeu hoje. Então também não sei se é o cara... Não é o cara que vai substituir aí o Hendrik. Vamos falar a verdade. O Flaco com a bola no pé, ele ainda não surpreendeu. Ele é bom de cabeça, mas com a bola no pé, às vezes ele está... Ele está dando umas falhadas, né, mano? É, eu acho que, falando sinceramente mesmo, não é o cara, aquele cara mesmo que vai meter caixa. Vai fazer seus gols, mas acho que não é aquele matador, né? Não, eu acho muito boa a temporada dele. Eu acho que ele pode ser importante, mas tem que trazer outro. Tem que trazer alguém quando pinta de titular. É o que eu estou falando, cara. O Hendrik vai sair, bicho. E parece que o Palmeiras não se deu conta disso. Então fica mascarando aí, fica tapando o sol com a peneira. Aí o moleque entra no próximo jogo, destrói contra a ponte, ajuda ali numa semifinal. De repente é o cara da final, a gente bate campeão. Pô, que legal, campeão, legal. Mas e aí, mano? O Hendrik vai sair, cara. Então não dá para tapar o sol com a peneira. Quando não tivermos o Hendrik, vai ser difícil pensar esse ataque do Palmeiras. Por que eu vinha pedindo tanto o Lázaro? Porque a gente precisa entender, mano, se esse cara vai ser um bom jogador aqui ou não. Porque vamos pensar que o Lázaro começa a destruir. Aí quando o Dudu voltar, você pode formar um ataque com o Lázaro, o Dudu, vai o Flaco, outro atacante aí, quem quer que seja. A gente precisa entender, cara, como é que esse ataque vai se comportar sem o Hendrik. E na boa, eu não sei como vai ser. O Lázaro precisa jogar mais. Agora o próximo jogo, eu acho que ele já sai do time. E volta o Hendrik. O Abel já vai mexendo. Eu só espero que para o Hendrik voltar também não sobre para o Flaco, né? Porque para jogar, sei lá, vai... É Rony e Hendrik, que é bem a cara do Abel fazer esse tipo de coisa, né? A gente precisa entender algumas situações em relação ao nosso ataque, mano. O negócio não está essa uva, não. A gente precisa de contratação. A gente precisa entender se esses jogadores que chegaram podem ser úteis e como podem ser úteis, né? Enfim, há trabalho a ser feito, principalmente do meio para frente. É, e essa semana aí, mais uma semana de folga, né? E ainda não se sabe quando que é o jogo. Se é sábado, se é domingo. Contra quem é também. Então é aguardar essa semana aí para ver contra quem o Palmeiras joga, né? É isso aí, rapaziada. E essa semana aí eu vou prometer que a gente vai fazer live no meio da semana. Prometo. Se não tiver, você pode xingar lá no meu Instagram, tá bom? E no do Cauê, o Donate. Pode xingar todinho eles. Valeu, rapaziada. Deixa seu comentário também o que você achou do jogo, né? O que você concorda, discorda com a gente. Contou o craque, o pé de vó, o pé de moleque. É, o pé de moleque eu gostei. O craque eu acho que foi... Eu acho que como o Donate comentou, eu acho que eu vou dar para o Mike, mano. Mike. Mike também. O pé de vó, o pé de vó. E agora o pé de moleque. Pé de moleque, mano. Ah, não teve ninguém que foi tão pé de moleque, né? Ah, para mim acho que o pé de moleque vai para o Flaco aí, pelas oportunidades perdidas. É, eu vou para o Flaco também. Eu vou concordar também, porque eu mal vi o Flaco no jogo, mano. E quando eu vi, eu vi ele perdendo gol. Acho que pode ser. E o Everton fazendo algumas boas defesas também, né? Não vai ficar no top, mas também não vai ser o pé de mão. Não vai ser o mão de moleque. Não vai ser o mão de... E é só para comentar aqui, na transmissão da Casa de TV, teve aquela pergunta, né? Se você manteria o Rony no time, né? Foi acho que essa a pergunta, né? Foi, foi o titular. Eu queria ser titular. E ganhou sim, né? E eu quero saber de você aí, né, você que está em casa aí, que você manteria o Rony no time, sim ou não, vocês colocam aí no comentário aí também. Beleza? E na próxima live, o Donat e o Cair vão falar se eles manteriam ou não. Demorou. Tchau, falou, falou para vocês, rapaziada. Valeu.